Ela não sai da minha cabeça Garota quer que eu enlouqueça Passou a noite comigo Me fez dizer coisas a se sentir sentido Mas quando o sol se pôs Acordei sozinho só o cheiro de perfume no quarto Será que foi miragem? E garota não some Qual é seu nome? Fala quando é que eu vou te ver outra vez Foi real ou um sonho? Eu tô nem ligando Mais tarde te espero lá no mesmo lugar Antes que a noite termine Quero você assim Sinta a liga na cama Pensei que se pra mim A noite é tão pequena, baby Só pra nós dois Mas quando eu acordar Que me lembro ela se vale a pena Eu espero anoitecer pra te encontrar novamente Pra desvendar seus mistérios que invade a minha mente O seu sorriso perfeito É como um tiro no peito Foi certeiro No coração do maloqueiro É impressionante Mas você não sai da minha cabeça Sou jeito inocente Mas adoro uma safadeza Olha sensual O corpo todo tatuado Sua boca é um vício O que me deixa alucinado Dou um gole no miski Um drago no cigarro Uma noite inesquecível Um fight caprichado E quem falou que maloqueiro não se apaixona? Bandido tem sentimento E também ama Se a dona for firmeza Se a dona for responsa Se for ousada e safada Quando tá na cama Você foi somente fruto da imaginação Infelizmente Tudo não passou de ilusão E garota não some Qual é seu nome? Fala quando é que eu vou te ver outra vez Se foi real ou um sonho Tô nem ligando Mais tarde te espero lá no mesmo lugar Antes que a noite termine Quero você assim Visita a liga na cama Vem segue-se pra mim A noite é tão pequena Baby, só pra nós dois Mas quando eu acordar Que nem lombra ela só Tá entrando na minha mente Confesso de um jeito que não queria Ei coração Assim é covardia Durante o dia ela some Mas na noite aparece Me deixa crazy Que nem lombra de back Já virou rotina eu e ela O quarto pega fogo Quero provar Sua boca de novo Ela faz de um jeito Rebola Joga o cabelo no espelho Marca de beijo Enlouquece Um maloqueiro Olhos que refletem meus desejos Noite atenta As horas passam Que nem beijo Ela se vai E nem me dê um beijo Ela se vai E nem me dê um beijo E garota não some Qual é seu nome? Fala quando é que eu vou te ver outra vez Se foi real ou um sonho Tô nem ligando Mais tarde te espero lá no mesmo lugar Antes que a noite termine Quero você assim Sinta, liga na cama Pensegue-se pra mim A noite é tão pequena Baby, só pra nós dois Mas quando eu acordar Que nem lombra Ela se foi Ela não sai da minha cabeça A garota quer que eu enlouqueça Passou a noite comigo Me fez dizer coisas a se sentir sentido Mas quando o sol se pôs Acordei sozinho Só o cheiro de perfume no quarto Será que foi miragem? Tchau 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 Tchau